Cara, eu caí pro ganho mestre, mano! Mentira, na moral? Na moral, nessa conta aqui. Ganhou bastante, hein? Cara, ganhei 16, mano. Ganhou 19? Ganhei 18. Tô com 700 pontos, cara. Tá que você deita pontos, mano. Que porra é essa? Tá quase lá. Mas cara, hoje eu tô sentindo que a gente vai te ganhar um mestre, no mínimo. Não, vamos pegar 300 pontos aí pra você hoje, pelo menos. Já volta aí, já volta aí. Vai lá, vai lá. Mano, eu caí, cara, caí. Eu tava com um ponto de cair, mano. Mas já já eu volto aí, mano. Caralho. Ai, ai, agora eu sou um grande mestre. E você caiu? Porque eu tava com o PDL pra cair. Aí atualizou o quê? 11,40? E esse jogo aqui acabou só meia-noite. Aí eu tava com o PDL de cair. Tava com 594 pontos. Era o PDL de ser rebaixado. Aí deu 11,40, 11,50. Aí eu caí, mesmo ganhando. Alguns chamam de mágica. Eu chamo de boa mira. I'm just good, I'm carrying too much. Iassu morreu de vez depois do nerf? Não, não deu nada, mano. O nerf do Iassu, cara. Só o Volk tá 30 segundos em CD, tá ligado? É justo, porque o boneco é um barato. Mano, o Iassu, ele tá quase 100 de vida. Quase 100 vezes de vida. Sem item. Com item. Ele fica normal de vida, cara. Não mudou nada, mano. Tá normal, cara. Só nerfou a vida dele um pouco. Esse aqui tá bom, hein? BRTT lá. Micão aqui. É, amigão. Lucas. Voltei, vambora. Foda-se. Vambora. Tem uma controlada na rapaziada aqui. Que isso? Você ainda dá W sem televisão? Tem isso também, não sei não, mano. Que porra é essa? Caralho. Nossa. What the fuck, mano? Pergunta da Morgana, essa porra. Muito obrigado. Vitorzada pelo donate. Ah, o Vitorzinho? JVitor? É, 200 de contra. Esse cara aí é bravo. Tá igual. Muito obrigado pelo donatezão, JVVitor. Tamo junto, irmão. Vai pela força aí, cara. Agora eu vou conseguir pagar minhas contas de luz e águas, finalmente. Que custou, em média, 20 reais por QH. Não caem, cara. Essa matchup é podre. Ô, ele tá lá no teu head, mano. Relaxa, tá, Mac. Olha, vai, bot. Ele tá lá no teu gunner. Tá. Eu vou clinar tudo aqui. É, clinei todo o top, mano. Whatever. É o Yang, né? É. Yang, BRTT lá. E... E a BRTT, nem tinha visto. BRTT e EX. Pede boné aí pra ele. Pede uma touca. É, uma touca. Fala que você tem 10k de virus. O cara do bot side, velho. Quem é o nosso ADC? Micão. Parece ser mentiroso. Nossa, fui de base aí, mano. Gostou tudo, cara. Sai Andrei super tava, não tem como. Tem que ter que bot. Primeiro isso. Eles não ganham o lane face, não, mano. Isso, cara. Gastou a cleanse aqui. Mano. Bom, peguei free kill aqui. Cuidado. Ah, ele gastou alguma coisa? Quem? O Alcalista. Gastou o cleanse. E o Gragas flash. Ó, tem flash? Não. Ela tá sem nada. Eu acho que ela te mata, hein? Tem que flashar essa porra. Vai, vai. Ajuda aí, pelo amor de Deus. Uh! Chegou o Gragas. Esse é um Kain aqui. Eu peguei minha kill, mano. Não, o cara tá de te amar. Né, que que é isso, cara? Leixo o Gragas. E aí, carinha que mora logo ali. Passa um dólar. Ontem sonhei que você estava top 1. O Pijas estava top 2. Mas o Mukhalol estava top 3. Foi aí que eu percebi que era só um sonho. Vou colar, hein? Tô brotante, tô brotante. Ah, sem rim. Vai, cê vai, cê vai. Ué. Totalidade. O cara mandou um donate. Eu não sei que você estava top 1. Pijas top 2. E o Mukhalol top 3. Aí eu percebi que era um sonho. É, eu te falei, cara. Eu tô streamando tanto. Não sei o que isso acontece com ti. Eu acordo no meio dos sonhos. Da noite, tipo, quando tô dormindo. De madrugada. E penso que eu tô streamando, tá ligado? E penso que eu tô ao vivo. Ao que eu tô procurando o chat. Quero ficar botando no computador procurando a toa. Eu tô do lado, mano. Parece que eu tô jogando LOL, tá ligado? Eu tô sonhando com essa porra. Cara, tá virando um zumbi, mano. Trabalhador é assim mesmo. Nada, tá minha aqui. Já fiz, já. Só sai por baixo, hein. Morra. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Que cara vai mostrar uma estreia pra mim? Ah, não. É sacanagem. Não tem mais respeito na solo kill. Parabéns do meu midi, hein. Mano, esse filho é filho da puta, mano. Ele tá indo aí direto. Ele nem me ajudou no arauto, mano. Esse cara aqui. Tô indo aí, mano. Fiz o arauto. Se chegar já o tem, já. Pro nosso, mucalão! Uh! Ah, morri. Meu Deus, você é bom. Não tô sorteando PC nenhum. Não, você ganha milhares por mês que você não tá sorteando. Um PC pra vocês viram. Mas, cara, vocês maram com essa porra exclamação sorteio. Ó, agora você tá no nível do Yoda, né? Você pode dar um PC pra rapaziada. Tudo Yoda. Yoda tem. Meu Deus, você ganha mais que o Yoda, cara. Yoda 20k milhas. Três empresas. É, mas aí você vai ver lá. Você ganha um donate cada 20 segundos. E o Yoda? Ganha, sei lá, cada uma hora. O donate lá é o dobro do meu, mano. O dobro é mais um pouco. Tá louco, cara? O doente lá aparecer na tela é um conto. É menos que o seu. Ou seja, o mucalão tá maior que o Yoda em quesito de grana. Ou seja, ele pode muito bem doar um PC. Cara, manda DM pro mucalão contando essa história que você tem chance. Coia, coia, coia. Tá dando merda aqui. Caralho, que não tá chupando? Tirei maluco ali. Tô indo, tô indo. Tô descendo. Tomar no cu, cara. Tô indo, tô indo, tô indo. Ih! Não! Não! Cara, o Gragas não morreu com o ataque da torre. Meu Deus! Você não matou ninguém. Não! Eu tô meio stun. Meu Deus, cara. Cara, que creme, que creme. My bad. Mano. Tô indo, tô indo. Calma. Tô meio exausto. Eles vão fazer agora não. Vamos chá-lo bot aqui. Os caras tão aqui. Ah, nossa. Boa. Tô aqui, tô aqui. Ah, mano. Tem uma Syndra lá, né? A gente gosta aqui. Ah, whatever. Deu bom, né? Deu. Deu. Ah, cara. Esse Gragas não morre, mano. Minha. Boa. Vai, Micão. Faz alguma coisa. Vai, Micão. Pega o turbo buff, Micão. Meu Deus! Meu Deus! Que pariu, velho. Ei, Fiori. Espera, Micão. Espera, Micão. Está cagota, mano. Falta pouquinho. Mas a gente já fighta, já. Aralto? Tá indo lá já, velho. Só faz, só faz. O Caim tá botzade. Meu Deus, que crime, velho. Flechou o Kong e flechou a Syndra. Tô aqui, tô aqui, o Kong. O calor mais quente. Aí eu vou morrer, cara. Meu Deus, cara. Essa era de Ignite vai tomar no cu. Vai, Micão. Vai, Big Mico. Ele não bate. Vai, Big Mico. Pode, cara. Meu Deus, que crime. Tá bom, tá bom. Mano, os caras falaram que é o Micão, mano. Não sei se é o Micão, não. Mas deve ser. Micão é brabo. Micão tá no Spike, já, velho. Quando ele pegar, dá-se da morte. Olha ele aqui. O Caim. Mataram a Kaliça, velho. Que isso, Gregor? Aí sim. Tombaro? Caim tá vivo, mano. Então leva a B. Se você quer, tá? Por mim, esclique. Não mudem assim. Dá pra ir, não? Caim tá vivo, mano. Por que isso aqui? Mano, por que todo mundo acha... Os caras ficam em dinheiro, cara. Tô fudido, cara. Precisa vir pedir computador na DM. Mas o Tidão pareceu que sim, mano. Pode deixar. Tá fudido. Você era fudido, né? Agora? Mano, os caras acham que eu sou o Yoda, cara. Mano, até o Yoda, quando vai dar PC pros outros, ele pede, tipo, patrocínio. Ó, eu vou estudar aqui. Eu acho, como streamer que entende salário, eu acho que o Yoda ganha uns 10k. Faz aí, mais ou menos. Eu tenho o quê? É o quê? O Yoda deve ganhar uns 10k fazendo stream. É, por stream? Não. Por que pura stream, mano? Ah, beleza. Aí falta a matemática aí. 10k você faz por hora. Imagina ele. É porque o Yoda não é mencionado que tem você, né? Ele faz o quê? 2 ad por stream? Você faz o quê? 2 por... Por quê? Antigamente, quando eu comecei a streamar, eu passava anúncio no meio do jogo. Que nem o Jacob, né? Ele morria. Ah, vou passar o ad aqui. Se tiver alguma coisa importante, eu conto pra vocês depois que eu acabar o ad. Tem 2 mil de gold, mano. O que é isso? O que é isso? Tá maluco? Mano, tá até ruim pro Fred. Meu Deus, o flash do filho, ó. O ranger, o moquezinho ali, mano. Olha a vida do TT ali. Flashou ele. Tá low, mano. A Sainer tá low? Tá. Mano, se eu tivesse resetado, eu matava os dois. Tá sem zona, né? Esse cara pode ir baro, mano. Vou resetar logo. Pegou, pegou, pegou geral. O cara flashou meu o quê? Nossa, ninguém morreu. Ele te ajudou aqui atrás, mano. Tem, não tem. Tá, tá de dança da morte, cara. Não tô mandando, não. Tô aqui pra trás. Ó, se não. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Ele se matou aqui, velho. É, ele não te viu, pô. Pulou a parede, não foi? Foi. Ih, caralho. Ó, a parede até morreu. Mano, vambara aqui, vambara. Vambara. O Kai tá vivo. Flashou a Sainer. O Kai tá sem flash, velho. Vou atrás dele. O Kai tá vivo. Ele tem um donão. Calma aí, calma aí. Fica no bato. Nós paramos aqui, a gente. Tá seco. Não beijei, foda-se. Vamos dar o E-bala aqui. Pô, os caras deles estão aqui no marco. O que o jogador com ele é o RTT. E é mato. Cué. Ó, o Grax atrás. Eu não entendo porque o meu fp tá droppando esse jogo, mano. Moleque, o BRTT morreu sem fazer nada. É a vigilância da morte, vai tomar no cu. O cara joga pelo roubado. E agora se foi a segunda solo kill do ano do BRTT. Ele vai para muito bem. Vamos lá. Vamos lá.